Música Não pule esse vídeo porque isso não são apenas lagartas de borboletas e essa larva pode causar fatalidades Fala seus bichos do mato, vocês tão bom? Gente, é o seguinte, hoje vamos falar aí sobre essas larvas, tá? Que não são lagartas de borboletas, muito menos de mariposas Se liga só de qual bicho esse animal pertence E sem relações, o animal do vídeo é esse daqui, ó, pertence ao gênero perreia E tem um grande nome aí de larva mata-porco, já já vocês vão entender o porquê Eles pertencem ao grupo dos imenópteros, quem são os imenópteros são as abelhas, as vespas e etc E bom gente, essas larvas de vespa possuem o nome de larva mata-porco justamente porque elas são os terrores dos gados É os terrores dos bovinos, dos ovinos e dos suínos E assim gente, se vocês são aqueles loucões que saem comendo de tudo pela floresta Nunca coma esse bicho porque elas são altamente tóxicas ao consumo Só pra vocês terem uma noção, é necessário apenas 10 gramas por quilo dessa larva para matar ovinos e suínos E 40 gramas por quilo para matar bovinos Os estudos mostraram que os bovinos após ingerirem essas larvas demoraram cerca de 24 a 48 horas para virem a óbito E bom, se você tá se perguntando por que elas andam aglomeradas Essa é uma estratégia para parecer ser um animal mais bizarro, gigante e assim afastar os seus predadores E assim meu povo, apesar de tóxica, não precisa se desesperar ao ver esse animal Porque ele só vai te causar problemas se você ingerir Então ao ver, apenas capture e solte num local mais seguro